E aí galera do All Blue, vamos que vamos, Manga React semanal dessa vez, capítulozinho de One Piece, capítulo 1040, o ano tá rendendo hein velho, mas também puderam né, também puderam, batalha contra dois Yonkou, vamos embora gente, eita, bati até na câmera aqui agora na empolgação, estamos lendo pelo Apex, você que tá aí pelo YouTube, compareça toda sexta-feira, 9h30 da manhã, a gente faz react aqui, tá bom, de One Piece, My Hero Academia, Black Clover, são leituras dubladas com as reações, tá bom? Se você tá vendo pelo YouTube, tem aí o Seja Membro, apoia-se, tem pix aí na descrição do vídeo pra você apoiar o trabalho, beleza? E vamos lá gente, ler esse capítulo e ver no que é que deu, olha aí ó, capítulo 1040, palavras que não tem efeito na nova geração, adoro esses títulos véi, porque deve ser capítulo com muito a se dizer né, por parte do, da narrativa né, é a derrota da Big Man véi, então vamos, ah, isso é a capa, fiquei confuso agora por um momento, Big Man com a roupa clássica dela, deita ó, cara, ela agarrou o Niji, espancando lá o Yonji, putz, e eles dois no livro né, no Diário de Bordo, insensível da German66, volume 4 já, uma criatura além da ciência, que doideira véi, eles ainda estão expostos lá né, em praça pública, na Ilha Cacau, beleza, vamos falar mais na análise que chega no domingo no nosso One Piece Day, gente, só um disclaimerzinho tá, que dia de domingo a gente usa esse template, meio dia e meia, tamo aqui ao vivo, pra fazer review, construir junto o review do One Piece Day, vocês podem até invadir o review, mandando beats, mandando pics, mandando donate, tá bom, e vamos continuar aqui, Damned Punk liberado, velho, olha o tiro, e caramba né, vai meio que sugando, é um vórtex ali também, e a Big Man sentindo, ela vai cair no buraco, velho, localização atual, ó, já tem o furo que o LoL fez, caraii gente, olha o que ele cavou, em um ano, olha o quanto o LoL cavou, o LoL achou um piso, pô, se buraco é isso, cê cai, uuuu, cê vai parar em last tempo, cara, tá de onda, cê tá de onda com a minha cara, E aí pirralhos, o que, ela ainda não foi derrotada, mesmo contudo, aquilo ela ainda não foi vencida, velho, eu não tô acreditando não, bicho, é a minha Big Man, meu velho, carai, não só pode ser brincadeira, ela ter suportado tudo aquilo, os dois capitães já estão no limite, caramba, como assim, Escolham, escolham, escolham o que vai acontecer com vocês no momento que eu der o troco nesses desgraçados, quais serão os seus destinos? Quê? Me deem 50 anos de sua expectativa de vida ou vivam como meus escravos, raífo ou eslevo? Eu sou porcos! Chefe, é melhor você fugir daí, rapidamente! Que caramba, peraí, é a galera do bando do Kaidon, né? Vai matar... Vai matar gente? Eu não tô acreditando não, velho, vai matar gente do bando do Kid e do LoL? Ela também tá tomando a nossa expectativa de vida! Carai! Definitivamente esse não é o vigor de uma criatura moribunda! Que assustador! Capitão, por favor, fuja! Quê? Pessoal, vocês podem ir! Porque vocês ficariam assustados com as palavras de uma velha coroca moribunda! Room! Não, peraí! Ah, room! Seu agonizante grito final está machucando meus ouvidos! Recriação! Sonoramente é lido como... RIRUM! Ah, beleza, eu li R pronunciando no inglês, né? Carai! Esses dois não estão deixando nenhuma gota de sua expectativa de vida ser roubada! Porque eles não estão com medo, né? Só funciona em quem tá com medo! E a Big Mom foi até de boa! Porque ela poderia ter mandado um Life or Death pra matar na hora a galera! Mas ela quer transformar em escravo, né? Dela! É um comando, né? Sua vida é um comando! Então ela escolhe, né? O que é que ela quer fazer! Eles não têm nenhum pingo de medo de um Yonkou? Eita, ó! Misery! E... Pelo que a gente viu, né? É a fusão do Napoleão, do Prometeus e da Era! Vou te salvar agora mesmo, mamã! Se eu fosse o homem que salvou a minha vida! Tenho certeza que ele faria isso! Esse é o último momento de uma Imperatriz perversa! Eu vou me certificar de te dar a mão pra levá-la ao inferno! Carai! SIRENT! O quê? O som desapareceu? Eu não tô acreditando, não! É uma técnica que faz desaparecer todo o som que você causa! O quê? Eu não posso ser ouvida! Velho! Que momento do LOL ter mandado uma técnica pegando todo o conceito do fruto do Corozão! Pra você ver que é um fruto inútil, né? É apenas uma técnica da Ope Ope! Deixou ela em silêncio, homenagem ao Corozão e, tipo, acabou o Sopocos! Não tem como ela dar o comando! Carai! Eu não posso te ouvir! Mama! Capitão atrás de você! Persiga! Damned Punk! De novo! Olha o LOL! Carai! O LOL soltou e cortou a misery, velho! Carai, bicho! Meu Deus! Outro Damned Punk! O golpe do LOL não foi na Big Mom, mas ainda assim ela tá levando dano do Kid de novo! É outra rajada de tiro! Carai! Mama! O que vocês estão fazendo? O que? Big Mom? Por que não faz nenhum som? Caramba! Tá mudo! Tá mudo dentro! Imagina! Imagina! Gente! Eita! Nada do que eu toco faz barulho! Ela saiu do espaço do Rirum do LOL! Ela pegou no explosivo! Tá explodindo? Pare com isso! As outras bombas também podem acabar explodindo! Mas pelo que eu tô vendo aqui, não fez sono! Não tem onomatopeia! Não tem onomatopeia! Eu acho que ela não furou o espaço do Rirum! Ela ainda tá ali, né? Ou furou, mas ainda assim, né? Se você tá dentro... Mesmo se você bota um braço pra fora... As coisas não fazem som! Ó o Kazem... Oxente! Mentira! Mentira! Ela tá absorvendo o Kazembo! Orochisama! O que é isso, velho? O quê? O Momonosuke, ó! Explodiu tudo na base! Ah, maldição! Isso é tudo culpa sua! Ah! Caralho! Eu não tô acreditando, não! Ei, Roger! Por que diabos você disse aquilo? O mundo está realmente seguindo seus passos! A grande era dos piratas! Você já está morto, então... Isso não te incomoda! Mas agora tem pirralhos por todo mundo! Procurando uma chance de brilhar! E agora estão todos atrás de nós! Os Oro! Gente, o Zoro! O Zoro, ele... Gente, o Zoro! Ó o corpinho dele! Não era o Brook, hein! O Brook tá com a Robin dentro... Do... Da mansão... Cara... Meu irmão, eu tô muito preocupado com o Zoro, velho! Muito, muito preocupado! Será que ele vai cair em o Wano? Está morto o Zoro, né? Ele não consegue nem se mexer, pô! E o Chave assim, ó... Caralho... 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 Meu herói, velho... Gente... O que é ele? Onde está? Ah, não, gente... Eu não tô acreditando que Big Man vai morrer, não... Esse país tem alguma das respostas? Ah, que frustrante! Kid! Lol! Eu nunca vou perdoá-los! Não se atrevam a pensar que eu morrerei só com isso! Eu não tô acreditando que eu morrer só com isso! Caralho, velho... Eu tô toda arrepiada aqui! Até os cabelos do pé! Minha gente! E a explosão silenciosa, pô! Que é uma homenagem ao Corazon! E o povo do Festival do Fogo não tá ligado no que tá rolando! Se brincar, eles pensam que é a explosão de fogos! Olha ali no horizonte, ó! Se brincar, o próximo capítulo começa assim! Eles, ó, que lindo! Ó, não vão nem ver, né? Gente! Nossa, velho! Ups! Que incrível! Que incrível! Que incrível! Olha eles, velho! Caralho, que potência, viu? Kid e Lol venceram Big Man! Pois é, Maya Gats! Está morta, Big Man! Pra ela sair daí viva? É impossível! Não dá! A gente analisou, né? Que esses ataques, principalmente a anestesia do LOL, deu um debuff na Big Man, baixou as defesas dela, e ela deve estar sentindo muito dano físico do DML Punk e dessa explosão. Com os explosivos lá, eu não sei se foram todos, né? Mas eu acho que sim, resolveu a situação do Kazembo, né? Caralho, velho! Muita resolução nesse capítulo! Porque agora só falta o Kaido, né? Definitivamente! Eles derrotaram a Big Man! Impressionante! Isso é realmente algo grandioso! E o LOL sempre sentado com a espada. Caralho, chefe! Capitão! É você, Yamato! Momonosuke-kan! Esse é o porão? Por que que tem um buraco enorme aqui? Sim! Mesmo a única bomba já danificou essa ilha! Eita, tem mais explosivos congelados! Mas de boa, né? Não tem Kazembo? De algum jeito eu consegui congelá-las com a gelado e impedir a explosão do arsenal! Que bom que você está bem! Estou meio ocupado agora, então, por favor, me escuta! O Zunisha! Caralho, é o Zunisha, velho! Claro que apareceu o Zunisha ali, mas a gente estava especulando que poderia ser um outro elefante e o Oda está endonando a gente e estava vindo mais animais daquela espécie, para o Oda já começar a desenvolver a Uranus, né? Mas é o Zunisha confirmadão aqui, ó! Caralho! O Zunisha está se aproximando de nós! O quê? O elefante que o Oda menciona no seu diário? Isso mesmo! Aquele que cometeu um crime há 800 anos! Caralho! O companheiro do Joy Boy de Gozaru! O que está sendo dito? Meu Deus! O companheiro do Joy Boy! Caralho, gente! Não teremos One Piece semana que vem Não, não, não Meu amigo, o Oda O Oda, eu aposto Pra aprender a fazer esses ganchos na semana que vem Não ter capítulo, ele brincava de tocar A campainha do vizinho e sair correndo Chega no Twitter, posta e sai correndo Deixa a galera lá brigando Gente, gente Será que vai vir revelação? Eu acho que não vai vir O Momo Nosso, que não pode ser o porta-voz disso tudo não Pelo amor de Deus Que capítulo bom Mas que capítulo bom Pessoal, vamos continuar aqui ao vivo Claro, né, e quem tá no YouTube Comenta muito Comenta Eu tô impressionado com o Big Man, eu tô muito feliz com esse capítulo E até ainda hoje Com One Punch Man e My Hero Academia Até lá